Quando eu chego na igreja, eu não cheguei a Alexia, né? Eu ainda cheguei vivendo socialmente como um homem, estava muito machucada, ferida, depois de três tentativas de suicídio por conta do pavor que eu tinha de Deus por ser quem eu era, por sentir o que eu sentia. E na ICM eu fiz a transição de gênero. Essa é a voz da reverenda Alexia Salvador, a primeira travesti a ser ordenada clériga na América Latina. Hoje, ela é reverenda da Igreja da Comunidade Metropolitana, a ICM, de São Paulo. Ela também é mãe do Gabriel, da Ana Maria e da Daisy, duas meninas transgêneras. Co-fundadora do coletivo Evangelicas pela Igualdade de Gênero e professora do Estado de São Paulo há quase 18 anos. Para fazer parte do clero, eu teria que passar por uma formação teológica, apresentar uma tese, uma bancada, e fui, então, onde eu falei sobre o Deus transgênero que habita em mim. A minha tese teológica é em cima dessa pauta. E, em 2020, eu fui ordenada, então, clériga. O encontro com a Igreja da Comunidade Metropolitana foi fundamental para a transformação da vida da reverenda Alexia. A aceitação e acolhimento da comunidade evangélica, junto com a graça de Deus, foram os elementos para que ela conhecesse a vida abundante tão prometida na Bíblia. No último episódio desta temporada do Narrando Utopias, vamos conhecer as histórias da reverenda Alexia e do casal de evangélicas Elis Laje e Anicele Santos. Também teremos a participação especial da reverenda Anister. Então, pegue seu cafezinho ou chá e venha conosco. Eu sou Inara Fonseca e esta é a terceira temporada do Narrando Utopias. Feministas, evangélicas por um futuro democrático e amoroso. Eu procurei sozinha o catecismo da Igreja aos sete anos e fui estudando e ali eu me encantei porque era o único espaço que eu estava fora da minha casa que eu não apanhava. Porque eu, desde muito pequena, sempre fui a ovelha colorida do grupo. Embora sempre fui grandona, eu sofri muita violência na rua, na escola. Eu era muito boba, sabe? Eu tinha medo do mundo, das pessoas. E ali, na igreja, eu não apanhava. Ninguém me chamava de viadinho, ninguém me chamava de bichinha, de mulherzinha. E eu gostei daquele espaço e, conhecendo a igreja, eu fui me encantando. E aí começa a minha história porque 75% da minha vida sempre foi a igreja. A reverenda Alexia conta que foi apenas na adolescência que a igreja deixou de ser um espaço seguro para ela. Quando eu vou ficando adolescente, que a gente vai se descobrindo, se sentindo, aí que a coisa começou a tomar um outro rumo porque eu sentia que tinha alguma coisa em mim que não era igual o de todo mundo. E nas tentativas que eu tive de conversar com padres, com bispos ou com alguém da igreja, o que eu ouvia é que aquele sentimento não era um sentimento divino, era um sentimento maldito e que aquilo era uma anomalia, era uma aberração e que pessoas que sentissem aquilo não iam para o céu. E eu, ali na minha adolescência, eu queria ir para o tal do céu que a igreja desenhou para mim. Eu também queria ir para o céu. Aí você vai lutando, né? Você vai dizendo que não. Olha, meninas, quantas noites eu dormi com o terço na mão pedindo para Deus tirar de mim aquele sentimento que nem eu sabia direito. Eu não tinha ideia aos meus 15 anos que hoje eu seria quem eu sou. A trajetória da reverenda é comum a de muitos jovens criados dentro do cristianismo, onde a diversidade sexual ou de gênero ainda é vista majoritariamente como pecado. Essa não aceitação, seja dos familiares, da sociedade ou da comunidade de fé, tem se mostrado desastrosa. De acordo com a pesquisa Estimando o risco de tentativa de suicídio entre jovens menores de idade por razões sexuais, publicada em 2018, o risco de suicídio para os adolescentes homossexuais é três vezes maior do que para os heterossexuais. Para os transgêneros é cinco vezes maior. Antes de encontrar a igreja da comunidade metropolitana, Alexia já havia tentado o suicídio três vezes. Foi em 2009, procurando igrejas que realizam casamentos entre pessoas homossexuais, que Alexia descobriu a ICM. Ali eu me encantei e vi que era possível eu ter a minha fé, praticar a minha fé, sendo quem eu era. E começo a fazer parte da ICM e dois anos depois, então, eu vou conseguir fazer a minha transição de gênero dentro da igreja. Ou seja, a vida inteira a igreja católica disse que eu era uma aberração, que Deus não me amava, que eu era uma vergonha. E depois eu encontro uma comunidade cristã que vai dizer tudo o contrário, que Deus me fez assim, que eu não era um erro, que eu não era uma anomalia, que eu era perfeita e que Deus me fez para ser quem eu era. Então, ali eu encontrei forças. Foi difícil falar para o meu marido que ele era gay, é gay, né? Eu lembro que um dia eu cheguei e falei, Roberto, eu preciso te contar uma coisa porque não dá mais. Porque se eu tentar, a quarta tentativa, se eu tentar mais uma vez o suicídio, seria a quarta vez, essa vez eu vou conseguir. Ele falou, o que que é? Eu falei, eu não sou homem. E eu sei que você é gay, eu vou entender que você vai querer terminar comigo e está tudo bem, mas eu não posso mais viver assim. Eu nunca vou esquecer, ele me olhando, ele disse para mim, e o amor que eu sinto por você, eu vou enfiar onde? Onde eu vou colocar esse amor? Então, se você vai fazer a transição, eu estou com você. Na história da reverenda Alexia, notamos a diferença da igreja da comunidade metropolitana em relação a outras igrejas cristãs, sejam elas católicas ou evangélicas. A noção de pecado é substituída pela aceitação à diversidade sexual e de gênero. Essa possibilidade é fruto de uma interpretação da Bíblia baseada na teologia queer. A gente precisa compreender que o termo pecado, ele não é atrelado à nossa prática de sexualidade. Não é. O pecado do grego é bem claro para quem fez uma boa faculdade de teologia entender que pecado é quando eu erro o alvo. E o que é errar o alvo? Errar o amor. Isso é pecado. A gente precisa compreender que nos evangelhos em nenhum momento Jesus vai se preocupar com isso. Ao contrário, nos quatro evangelhos nós vamos ver quase todos os quatro evangelhos a única preocupação de Jesus foi apontar para o sistema religioso do seu tempo até porque Jesus não foi cristão, ele foi judeu e ele nasce dentro da religião judaica e ele vai buscar desconstruir os termos da religião judaica que oprimiam o povo de Deus. Então isso para ele é, era é e continua sendo o pecado. O pecado é quando eu exerço sobre a vida do outro opressão morte condenação imagina uma pessoa um pastor uma pastora um padre um bispo que é colocado à frente de uma comunidade para anunciar bênçãos ele só anuncia maldição condenação e o pior ele usa do versículo bíblico recortado para legitimar esse discurso. Para falar da teologia queer vamos começar pela palavra queer. Queer é de origem inglesa e uma possível tradução é estranho. Segundo a reverenda Anister na década de 1980 o termo até então usado como xingamento foi reapropriado pelos movimentos sociais e pela academia de uma forma subversiva. Então quando uma pessoa LGBTQIA+, se identifica como queer ela não apenas fala da identidade dela mas do compromisso em subverter a realidade de aversão e repúdio às pessoas dissidentes sexuais e de gênero. A apropriação do termo queer pela teologia ocorre quando as pessoas LGBTQIA+, cristãs começam a produzir teologia a partir dos corpos delas e das experiências sexuais e de vida delas. A teologia queer afirma que Deus amou o ser humano como ele é e que é preciso recuperar na memória dos cristãos o constrangedor amor de Deus relatado nos evangelhos sobre a vida de Jesus Cristo. É preciso também libertar o cristianismo do peso da cultura patriarcal que cria uma interpretação heterossexual e cisnormativa para a Bíblia. Além disso as pessoas que adentram a teologia queer estudam também os chamados textos de terror aqueles usados contra a diversidade sexual e de gênero geralmente associados ao pecado. É preciso estudá-los procurando ao mesmo tempo desmistificar a visão condenatória e apresentar uma interpretação libertadora do texto bíblico. Oi gente nós acabamos de ouvir a Inara falando sobre os textos de terror e é justamente sobre uma dessas passagens bíblicas que iremos falar. Meu nome é Jaqueline Padilha e no revém das escrituras de hoje vamos falar mais sobre Sodoma e Gomorra. O trecho bíblico escolhido para comentarmos está no livro de Gênesis 19 do 4 ao 8. Quando se preparavam para se deitarem vieram os sodomitas os habitantes da cidade do mais novo ao mais velho e cercaram a casa gritando para Ló Traz-nos cá fora esses homens que aí tens queremos possuí-los. Ló saiu fechou a porta atrás de si e falou-lhes Meus amigos imploro-vos que não façam uma coisa dessa de tal maneira repulsiva Olhem tenho duas filhas virgens trago-as cá fora e vocês fazem delas o que quiserem mas deixem estes homens em paz porque estão sob a minha proteção e esse texto está dentro de um conjunto de textos que a gente chama na teologia queer de textos de terror que são textos que historicamente têm sido usados contra pessoas LGBT+. Eu gosto de para pensar sobre o amigo e Gomorra usar uma chave interpretativa que eu aprendi na teologia no curso de teologia que diz o seguinte a Bíblia interpreta a própria Bíblia então é uma forma da gente dentro do texto achar chaves que nos ajudam a compreender o próprio texto então Sodoma e Gomorra ele é interpretado o texto é interpretado por exemplo pelo profeta Ezequiel lá em Ezequiel capítulo 16 versículo 49 diz o seguinte ora este foi o pecado de sua irmã Sodoma ela e suas filhas eram arrogantes tinham fartura de comida e viviam despreocupadas não ajudavam os pobres e os necessitados simples assim não tem nada a ver com sexualidade ainda mais homossexualidade e tem um outro versículo também um trechinho bíblico que aí esse está na boca do próprio Jesus que também nos ajuda a entender o que aconteceu ali em Sodoma e Jesus disse assim Jesus conversando com seus discípulos quando estavam enviando para o ministério e quando isso está em Mateus 10 versículos 12 a 15 e Jesus disse assim e quando entrardes em alguma casa saudaria e se a casa for digna desça sobre ela a vossa paz mas se não for digna torne para vós a vossa paz e se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras saindo daquela casa ou cidade sacudir o pó dos vossos pés em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade então aqui Jesus está falando para a gente que o pecado de Sodoma e Gomorra era a hospitalidade essa é a grande questão de fundo que está nessa narrativa de Gênesis 19 quem você acabou de ouvir é a Ana Ster lésbica teóloga jornalista mestre doutorando em ciência da religião e clériga ordenada pela igreja da comunidade metropolitana ela ainda nos indica o quanto a própria forma de interpretação dos textos foi se alterando e reforçando narrativas equivocadas utilizadas para condenar pessoas que desviavam da norma historicamente interpretações de morte sobre essa passagem bíblica foram usadas para condenar e matar pessoas do mesmo sexo que se relacionavam afetiva e sexualmente entre si e a gente sabe que ainda hoje é esse tipo de interpretação bíblica que está por detrás dos alarmantes números de violência contra LGBT mais no Brasil e a violência da moral cristã que insiste em condenar as pessoas sexo gênero dissidentes por meio de interpretações errôneas equivocadas malditas desses textos bíblicos então na verdade eu acho inclusive que essa interpretação sobre um sexo não procreativo ela é muito equivocada e tem intenções muito mal e é muito mal intencionado inclusive uma leitura honesta desse texto mostra que está sendo narrado ali não é sexo consentido entre pessoas seja para procriação ou não mas sim uma tentativa de estupro coletivo é sobre isso que o texto de Sodoma está falando e a palavra sodomia ela mudou muito no decorrer da história comumente hoje a gente compreende sodomia e ainda é usado como significado de uma relação sexual contra a natureza que isso queira dizer ou então principalmente sexo anal entre homens né a palavra sodomia foi ganhando diversas interpretações com o passar dos anos inclusive até 2003 existiam leis nos Estados Unidos nas quais o próprio texto legislativo utilizava o termo sodomia para tipificar um tipo específico de crime no Brasil por exemplo foi somente na inquisição que a palavra sodomia começou a ser considerada como um crime inclusive é inserido na jurisdição da inquisição e isso se deu no meados do século 16 pra gente ver como que o termo vai se transformando na história né e aí já na república a palavra sodomia ela desaparece mas o seu significado moral cristão continua ali sendo usado e compreendido como crime de honra e honestidade contra a família então pior talvez do que o uso da palavra sodomia seja a conotação moral que está ali por trás de seu significado temos visto desde o primeiro episódio que pessoas grupos ou comunidades cristãs tem construído diferentes teologias voltadas para a transformação da realidade hoje trazemos indicações de trabalhos relacionados a teologia queer de grupos que exploram caminhos reconciliatórios entre o cristianismo e a diversidade sexual e de gênero e a nossa primeira indicação é o livro Teologias Fora do Armário Teologia Gênero e Diversidade Sexual que é de autoria do grupo Católicas pelo Direito de Decidir que tem como objetivo incentivar as reflexões cristãs sobre gênero e sexualidade se contrapondo às ideias fundamentalistas e conservadoras deixamos aqui também de indicação dois perfis no Instagram um é o Evangelix pela Diversidade no arroba Evangelix com C mudo X e S e também o perfil do coletivo Esperançar no arroba Esperancar Anicele Santos e Elis Lages não são hoje lideranças dentro de igrejas evangélicas elas também não fazem parte da membresia de uma instituição específica mas o casal de mulheres evangélicas de Candeias no Recife em Pernambuco também tem atuado para construir uma forma mais plural e amorosa de vivenciar a fé cristã tentar ajudar cada uma dessas pessoas a reconhecer a sua própria voz acho que é uma das coisas que a gente tem feito que a gente tem tentado fazer a gente tem tentado mostrar uma bíblia que não é essa bíblia que estão lendo por aí que diz as pessoas vão para o inferno e está todo mundo condenado e a gente tenta mostrar um Jesus diferente disso acho que a gente está atuando para tentar construir um pouco da utopia que a gente deseja nós acabamos de ouvir a Elis uma mulher cisgênera negra bissexual de 33 anos ela é militante dos direitos humanos pelo movimento negro evangélico e acompanha a coordenação executiva da rede de mulheres negras evangélicas dentro da rede ela integra o GT de diversidades ela é de uma família cristã protestante e grande parte da vida dela foi dentro da igreja batista a esposa a esposa da Elis a Anicelli ou Anny também tem uma trajetória de vida bastante parecida a Anny tem 32 anos ela também é uma mulher negra cisgênera e do movimento negro evangélico e da rede de mulheres negras evangélicas eu não nasci evangélica mas eu fui evangélica quando criança há 7 anos por aí então meio que minha vida toda eu fui nesse contexto evangélico porque todas as minhas o que eu sei em vida tem que ter na forma religiosa eu passei por duas igrejas também uma na linha pré-costal e outra na linha tradicional que é a batista as duas se conheceram através dessa articulação que fazem entre cristianismo e militância política existia um grupo em Recife chamado MU era Missão Urbana Recife e esse grupo fazia algumas atuações políticas mas não necessariamente política partidária e a gente se conheceu num encontro desse grupo e a partir daí a partir de entender outras coisas de observar outras coisas observar que você não precisa estar dentro de uma instituição ou como você pode atuar politicamente dentro das instituições evangélicas a gente acabou se aproximando mas a nossa maior aproximação foi quando o movimento negro evangélico de Pernambuco ele foi estartado aqui em 2017 o Jackson Augusto que foi a pessoa que iniciou os trabalhos aqui junto com a com Vanessa Barbosa eles me convidaram a participar e em seguida convidaram a me participar então nossa ela não vai ter estar totalmente envolvido com questões de igreja mas não necessariamente com uma igreja específica mesmo não sendo pastoras ou reverendas o trabalho de Elis e Anne também envolve rever as escrituras elas possuem um grupo de estudos onde através da teologia queer afirmam o amor e a graça de Deus para todas todes e todos numa perspectiva que abraça a pluralidade e inclui e aí o que a gente precisa pensar é que assim a Bíblia ela ela existe há muito tempo mas toda a mensagem de Jesus enquanto personagem principal da Bíblia é de inclusão nunca existe uma mensagem de exclusão nas palavras de Jesus Cristo traduzidas na Bíblia e aí quando a gente vê que as igrejas estão fazendo esse processo de exclusão é o que dá um problema como eu disse no começo eu passei 10 anos afastada da igreja dos meus 15 para os meus 25 e quando eu voltei para a igreja é a primeira vez o primeiro culto em que eu estive eu escutei um pastor falando sobre como a mulher precisava ser submissa ao seu marido continuar na militância é e continuar na militância me 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 declarando pessoa evangélica é exatamente por conseguir fazer essa leitura da Bíblia eu consigo fazer uma leitura da Bíblia em que eu enxergo que toda vez que eu estou lutando por uma pessoa LGBTQIA+, eu estou fazendo evangelho toda vez que eu luto por uma pessoa negra eu estou fazendo evangelho toda vez que eu luto contra a redução da maioridade penal eu estou fazendo evangelho toda vez que eu luto contra a proibição do aborto eu estou fazendo evangelho bom nós estamos chegando ao final de mais uma temporada dessa vez no meio de uma disputa eleitoral que vai definir os rumos do Brasil nos próximos quatro anos as teologias negra feminista e queer nascem na vida cotidiana de pessoas e comunidades cristãs que sonham com uma sociedade mais justa igualitária e amorosa pessoas que seguindo os ensinamentos de Cristo sonham com vida em abundância para todas todes e todos independente de gênero sexualidade raça ou etnia nós do narrando utopias também cultivamos esse sonho e convidamos a você eleitora ou eleitor cristãos a pensar o seu voto é para um candidato que prega a vida ou a morte reafirmamos com fé que ser a favor da vida é ser contra Bolsonaro e por isso no domingo 30 de outubro votar no candidato Lula 13 como mensagem eu gostaria de falar para as pessoas que aceitaram Jesus como o Senhor da vida delas e lembrar que esse Jesus que nasceu criança esse Deus que resolveu assumir a nossa condição humana e habitou no meio de nós de maneira absurda e apaixonada entender que ele nos convida a olhar para as pessoas como ele olhou e os textos dos quatro evangelhos vamos dizer de maneira clara que Jesus amou as pessoas Jesus não amou a dogmatização da religião Jesus não colocou a religião acima da realidade humana e que ele acolheu a todas as pessoas Jesus se caminhasse hoje entre nós ele não estaria nas igrejas nos púlpitos e nos altares luxuosos Jesus Jesus estaria caminhando na Cracolândia Jesus estaria caminhando nas vielas das favelas Jesus estaria caminhando no meio das prostitutas não para condená-las não para dizer que elas não eram amadas mas ao contrário para dizer que Deus também as ama então pare de usar os textos bíblicos como forma de condenação será que Deus não está te chamando para rever os textos e para olhar para além dos textos olhar a vida é a vida humana que importa feministas evangélicas por um futuro democrático e amoroso faz parte do projeto Narremos a Utopia uma iniciativa de inspiratório.org para imaginar um futuro feminista interseccional e inspirador coordenado pelo portal Catarinas em parceria com o grupo PROSA da Universidade Federal de Santa Catarina Andava na rua debaixo de sol Vi Maria Teu rosto marcado pelo tempo já dizia tudo Que destino é esse? Agradecemos a consultoria da Rede de Mulheres Negras Evangélicas e aproveitamos para pedir o apoio de você ouvinte Gostaríamos de conhecer um pouco mais por isso fizemos um breve questionário de opinião para colaborar basta preencher o formulário que está disponível lá na descrição do episódio você nos ajuda a construir uma comunicação ainda mais alinhada com quem nos acompanha Se você gostou do Narrando Utopias continue acompanhando nosso trabalho no site catarinas.info e nas nossas redes sociais arroba portalcatarinas Eu sou Inara Fonseca locutora e roteirista deste episódio A Kelly Ribeiro e a Jaqueline Padilha são assistentes de roteiro A equipe de pesquisa é composta por mim e pela Kelly Ribeiro A Jaqueline Padilha é responsável pela identidade sonora montagem e edição dos áudios Nossa identidade visual é da Rafaela Coelho A trilha que se chama Mulher de Luta foi gentilmente cedida pela cantora Dandara Manuela Para esse episódio agradecemos a colaboração da reverenda Ana Ster e de Alisandro Maurício Brick Até a próxima Música